Olá! Neste período de distanciamento social, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria achou uma forma de se manter próxima de seu público. Os integrantes da orquestra gravaram vídeos para mostrar suas práticas musicais e estudos em casa. Confira! Olá a todos, meu nome é Yulio Teixeira, eu sou músico na Orquestra Sinfônica de Santa Maria e aluno do curso de bacharelado em violino na UFSM. Eu também estou em isolamento social, respeitando o período de quarentena e espero que estejam todos bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma obra que meu avô tocava no violino, o nome dela é Serenata, do compositor Henrico Tosseri. Música Eu vim falar um pouco sobre a minha rotina de estudos, de como está sendo agora nesse período de quarentena. Eu basicamente tenho feito as minhas leituras normais, os meus estudos de rotina, os meus estudos de técnica e alguns estudos de base que eu sempre mantenho na minha grade de estudos. Eu tenho feito leituras de peças devido a essa paralisação, acabou acumulando alguns estudos que deveriam ser lidos durante o semestre. Eu estou aproveitando para fazer essa leitura nesse período de quarentena, para após o retorno às atividades já estar tudo pronto. Então o vídeo a seguir é uma dessas leituras e eu realmente espero que vocês estejam em casa, se resguardando e cuidando de seus familiares, tomando as medidas necessárias para que o mais rápido possível nós possamos voltar para as nossas atividades. Eu tive o prazer de na temporada passada ser pianista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E na temporada de 2020 estou dando continuidade a esse trabalho. Na temporada passada também, eu passei num concurso de músicos da UFSM para assolar com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E esse concerto iria acontecer nessa temporada agora de 2020. Porém, a gente foi surpreendido com a pandemia de coronavírus. E por conta de um motivo que é importante para todos no momento, que é o isolamento social, a gente teve nossos compromissos musicais temporariamente cancelados, tanto os da orquestra quanto os da banda. Mas eu continuo estudando aqui em casa, em Santa Maria, provisoriamente nesse piano digital. Mas eu continuo estudando aqui em casa. Mas eu continuo estudando aqui em casa.